Fala pessoal, beleza? Eu sou o Indara Nath, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Antarctica 88, isso mesmo, a mesma empresa que criou o Dead Park 1 e 2, criou também o Antarctica 88 Nós vamos jogar aqui o segundo, a segunda gameplay na verdade, né? Então antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal E se possível, eu gostaria muito que vocês também acionassem o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então bora lá pra ação, vamos chegar lá agora, aonde tá o local de perfuração Primeiro nós vamos ter que inspecionar o edifício, né? O prédio central ali Então bora, lembrando que tá cheio de monstros nesse grama desse lugar Aqui, não pediu código nenhum, vamos entrando direto então E lembrando que a gente sempre tá luteando tudo, tudo, tudo Vamos lá, pegar aqui, pegou o mapa, pegamos o mapa de perfuração Esse é importante, esse é o mapinha Vamos abrir as coisas aqui pra ver se a gente acha alguma coisa interessante, que importante pra nós, né? Sempre é bom ter munição extra, né? Esse game aqui eu acabei comprando, paguei 12 reais, tá? Então ele me liberou algumas coisas, eu não preciso ficar assistindo anúncios, né? Assistindo anúncios da GGA Eu não preciso ficar assistindo anúncios Mas quando a gente passa de uma parte pra outra da missão Aí ele faz você assistir dois anúncios Eu só não assisto anúncios quando eu... Pra... Pra pegar as coisas, pra abrir Porque quando você não paga, você é anúncio o tempo todo Mata! Matamos mais um capirotito Vamos ver o que tem pra nós aqui Tem aqui como salvar, né? Salvar essa parte Vamos abrir aqui esse... Parece um cofre Vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa, se tiver Tem... Tem um recado ali, vamos lá Em conexão com a morte do camarada Brirovsk E a situação de emergência na estação Uma decisão quase unânime foi tomada Para encerrar a expedição Destruir todas as amostras sob investigação E eminar a descida para as cavernas O camarada Brirovsk votou contra a decisão Que certamente deve ser relatada às autoridades Transmitir imediatamente um sinal de socorro E instruções para a estação de pesquisa E depois para o continente As mensagens devem enfatizar A presença de criaturas vivas e extremamente perigosas no túneis Protocolo de reunião 7 de dezembro de 12h37 Beleza! Falei rápido que perdeu até o ar Bora lá! Pegamos mais muniçãozinha Não tem mais nada para pegar aqui? Acho que não, hein? Vamos continuar aqui Mandou a gente investigar o prédio central Então vamos continuar Opa! Tinha deixado uma coisa para trás Pegamos aqui Eu não vou sair agora Não preciso sair agora Vamos continuar aqui dentro do prédio central Opa! Lembrando que nós voltamos com as nossas lives, tá? Então nós estamos fazendo live de segunda a quinta Live de Brawl Stars e de Among Mais para frente a gente vai vir com outras lives Eita! Achei um cadáver, gente! Tem um presunto aqui Não sei quem é Não vai falar eu acho, não Vamos pegar a munição Tem o que aqui? Um cartão? Um cartãozinho Pegou um cartão chave Isso aí, para abrir alguma coisa Eita! O que ele viu ali? Olha lá, tem um cara vivo lá Será que é o pai dele? Com uma lanterna desse Até umas morre em busca do seu pai Papai, definitivamente é meu pai Olha, é o pai dele mesmo, hein? Então nós vamos ter que achar uma lanterna primeiro Antes de ir lá para as... Lá para o subsolo Belê Eu estou querendo catar aquela bazuca Que eu já não catei ainda Eu estou catando só as granadinhas Mas nunca tem ainda a arma Machado e pistola Cartão Vamos procurar Essa lanterna Não tem mais nada aqui Bora Vamos seguir aqui para o outro rumo O cadáver está ali ainda do bichinho Pior que é tudo igual aqui A gente até se confunde Aqui eu não vim ainda Vamos destravar com aquele cartão Destravamos Eita! Vamos pegar aqui Municione se tiver Tem, tem munição para nós Vamos lá Combustivo de lança-chama Ainda não peguei esse lança-chama, gente Beleza Opa Olha aquela mãozinha igual Que a gente coloca nos nossos thumb Bem parecida Que a gente estava colocando Nas thumbes do Dead Park, né? Pegamos a lanterna Beleza Com essa lanterna Agora a gente vai conseguir lá no Nos túneis do gelo Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui É sempre importante Opa! Munição Está vendo? Se eu não olho Muniçãozinha da pistola Vamos lá, vamos lá E vamos continuar aqui A nossa subida Vamos para mais uma sala aqui Que deve estar lotada de Monsters Opa, opa Ih, caramba Chegou um capiroto Mata o filho do Fred Kruger Chegou também um alienígena ali no chão Matei os dois já Opa Ó, quando você dá certinho A machadada é um golpe só Nessas Nessas Aracnídeas aqui Vamos usar o apelido nelas De Aracnídeas Porque elas são parecidas Com aranhas e escorpiões Não tem nada Não tem nada aqui Abra Não tem nada também O que eu vim buscar aqui? Só entrar isso Outra porta Opa, munição Aí sim Isso muito me interessa Bora, bora, bora Vamos descer de novo aqui Vamos para o outro lado Tem outra porta ali? Ah, essa porta já vinha por ela Porque tem um monstro Que nós matamos aqui no começo Então é para cá mesmo Bora Essa parte do jogo Eu ainda não tinha jogado, gente Quando eu joguei a primeira vez Quando esse jogo estreou Eu joguei a primeira vez Eu joguei até a parte Eu cheguei até aqui perto Mas eu não cheguei a descer A escavação Eu não cheguei a descer Então eu não me lembro muito Dessas partes aqui Opa, está cheio de coisa aqui É nóis Vamos pegar Vamos pegar E vamos pegar Tem mais aqui Tem mais uma coisa ali dentro Não tem? Não, não tem nada ali não Achei que tinha aquela munição Aquela caixa verde de munição Que é boa para caramba também Bora, bora, bora Bora abrir Tudo que tiver para abrir A gente abre Ah, tem um recado Eu não entendo nada De acordo com o análise de radiocarbono A idade das amostras de criaturas Que entregamos ao laboratório Não é pré-histórica O dispositivo mostra Vamos ver aqui Desça até a masmorra É, nós pegamos uma dica aqui Só que eu fui rápido demais na dica Mas eu vi o que é Para descer até as masmorras Seria lá nas... Ih, meu Deus, capeta Seria lá onde está o meu pai O meu pai Vamos lá que deve... Ah, tem mais uma ali Sai satanás Ah, quando você acerta certinho Um golpe já é suficiente Nesse pequeno aqui Nos aracnídeos Bora Não tem mais nada para pegar Opa, tem um negócio para abrir Vamos ver se tem alguma coisa Não tem nada Então Partiu a escavação Vamos lá Não abre Opa, abre sim Não tem nada não, né? Tem não, tem não Tem nada não Aqui em cima Que é uma impressora Então vamos lá Fora de novo De lá nós vamos lá No buraco onde está a escavação Vamos lá Opa Opa, uma muniçãozinha aqui Acho que essa aqui é de granada Granada, isso mesmo Bora Não tem mais nada A gente olha tudo Para ver se tem alguma coisa Que a gente tem que pegar, né? Tipo mapas Coisas assim Porque é muito importante Ih, tem um aracnídeo Ixi, acho que eu não acertei de primeira Aí Demorei para matar Bora então Não vou salvar agora Vou salvar mais para frente Um pouquinho, tá bom? Sai daqui Não abriu Vamos lá Ih Estamos do lado de fora Estamos pertinho para sair ali Vamos só olhar se tem alguma coisa aqui Mas não tem nada Então vamos embora Eita nóis Aí está cheio de bicho vindo Eita Nossa maria Contra a aranha ali Estão vindo É, não posso chamar de aracnídeo não Porque eu acho que elas tem seis patas só Isso mesmo Seis patinhas Vamos chamar de escorpiões então E está vindo mais um daquele monstro rosa Olha lá O presuntinho Eita Que eu acho que o bicho caiu de bunda para cima ali É isso mesmo Ali atrás Matamos Eu acho que tem só mais um desse grandão aqui Por aqui para matar A escavação está ali Mas nós vamos ali primeiro no teleférico Colocar aquele fusível Gente Eu tenho que achar mais um fusível Gente Eu estou sem Ó, só tem um Falta um fusível eu acho Para poder adicionar Para poder acionar O teleférico Opa Olha o monstro ali Venha monster Toma na orelha Ah, me acertou Toma Agora nós vamos ali No buraco Tem uma escada nele Nós vamos descer nele Só dá uma conferida Se tem mais algum item Para a gente pegar aqui Nós já estamos indo em direção a ele Tá bom Bora Para o buraco Ele está aqui embaixo Ali Então vamos pegar para a escadinha Duas marcas de mão com sangue ali Que saiu do buraco E tem um monte de pegada ali também Vamos lá Descemos direto Então nós fomos aqui Para o calabouço 1 Depois tem o calabouço 2 Chegamos no calabouço 1 Já tem que ficar esperto Porque aqui vai ter bicho Olha lá Um vindo lá embaixo Eita Me acertou Toma na orelha Vai ter mais um Não Vai ter um escorpião aqui do lado Opa Mata o escorpião Matamos E agora Para onde a gente vai Gente Tem 3 saídas Vamos tentar Qual saída O bichinho está se mexendo ainda Onde tem a luz Né Segue a luz Vamos ter que a luz Pode ser que onde está marcado com luz Seja o destino correto Né Vamos lá Esse gelo é mó estranho Gente Mas aqui é muito túnel Opa Tem uma coisa vermelha ali Vamos sair Ou achamos aqui um bunker Vamos lá Que é para poder salvar Gente Dá para salvar então aqui Vamos salvar Para garantir Já chegamos até aqui Vamos salvar Para garantir Salvar Eita capeta Vai morrer Morre Morre Satanás É um abrigo Ó Abrigo Eita Tem mais um ali Toma 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 Na moleira Mais um Caros Os caras querem me matar Do que é jeito Minha vida está com 25% Ah Enchi de novo Ainda bem que eu tinha os kit médicos Vamos pegar tudo que tem para pegar aqui E vamos continuar a missão Vamos continuar andando Depois que a gente pegar tudo Né Pegamos Pegamos Kit médico Vamos pegar aqui Acho que é É De uma das chamas Eu estou começando a identificar Só olhando a cor das coisas O que é esse recadinho que tem ali Vamos pegar aqui também Vamos ver Acabamos de descobrir Uma criatura inteira Não acredito Nos meus olhos É perfeitamente Preservado É perfeitamente Preservado No gelo E lembra Remotamente Crustáceos Vamos entregá-los Ao laboratório Para o estudo Na nossa Expedição A nossa expedição Entrará na história Ele colocou Então são Crustáceos Gente Granada recolhida Para arma Granadeira Bora Acho que não tem mais nada Tem mais um recadinho Aqui É um mapa Ah Mapa do nível 1 Caverna nível 1 Importante Tem que encontrar meu pai Ah O local que a gente salvamos Ali Então tem uma daqui Cala o que? Calabouço 2 Perfuração E perfuração Aqui foi Perfuração Foi da onde A gente desceu Então nós já Andamos bem Aqui já Gente Nós temos que ir Para a direita Então Vamos ver se a gente Vai para a direita A gente fala uma coisa E sai sempre a outra Aí fomos Fomos e venhamos Que nós fomos Para a direita Agora aqui Vamos manter o padrão Ai meu Deus Aqui é o terror De todo mundo Negócio para pular aqui Gente Eu sou muito ruim Bora então Quando eu edito aqui Na verdade Eu já pulei umas 200 vezes Cai todas Aí eu edito Só na que eu consigo pular Eu jogo para vocês Gente Porque é muito difícil Você joga reto Ele joga para o lado Olha lá Consegui Falta só uma Bora Pulão 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 Dá o pulo Você acredita Você confia Numa tabuinha Fininha Igual aquela ali Gente Eu não confio não Vamos continuar E vamos ver Se a gente acha Também os Demogorgons Que tem aqui Demogorgons Isso Agora eu estou falando direito Demogorgons Eu não sei falar Demogorgons Agora eu estou conseguindo Falar Demogorgons Vamos lá Que eu acho que aqui tem Opa Eita Caiu umas coisas em cima de mim Meu Deus O que aconteceu Filho Ah meu pai Filho Espere Carosso Meu pai está por aqui Gente Um pouco mais Agora tudo ficará bem Com vocês Sou bem guiado Na caverna Estudei os hábitos Dessas criaturas Cuidado Eles são completamente cegos Mas tem uma Ótima audição Audiceia Então fique quieto Vou trancar a porta E deixar minha Espingarda Vou tentar chegar Ao fundo das cavernas Onde realizamos Operações de Detonação Eles vão querer detonar tudo Com isso podemos Explodir o bloqueio E sair Descanse Volta em breve Explicou tudo O pai explicou tudo Essa cena aqui Gente É a primeira cena Quando a gente Começa a jogar O game Nós começamos Nessa cena aqui Tá Então Essa cena Nós já Jogamos ela No nosso Gameplay Número 1 Nós vamos deixar Na descrição Aqui Do vídeo Tá Nós vamos deixar Na descrição Do vídeo A nossa Primeira gameplay Que nós fizemos Essa parte Aqui Tá Então aqui É simples Pra sair A gente vai ter que Estourar ali a grade Né Subir aqui No Subir aqui Nessa madeira Aqui nesse caixote E sair pelo buraco Do tatu ali Bora Aí Saindo aqui Gente Como nós jogamos Essa parte No começo Nós não temos Que vir pra direita Nós vamos Pra esquerda Isso aí Esquerda Vai sair No lugar certo Se a gente for pra direita A gente só vai dar a volta Bom Então aqui Eita Já tem um ali Vamos meter Eita Um balaço Só matou na hora Tô muito Hitkyou aqui Mano Vamos lá Mais um pum Um tiro só Tão achando o que O Johnny Tiro caoi Eita Mais um lugar Daquele pra pular Gente Meu Deus do céu Eu não sou bom Nisso Nunca fui Eita Passei Bora Passar mais um pouquinho Vamos 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 Falta pouco Amigo Nossa A primeira vez Que eu joguei Esse jogo Eu caia Nesse Sinalzinho Que tem a madeira Eita Mais um Aí Um tiro Não adiantou Matei com dois Bora No começo A gente achava Um demogorgon Bem aqui perto Então vamos ver Se a gente achava Um demogorgon Aqui Cadê Levanta Opa Matei com um tiraço Só balaço Eita Esse aqui Preciso de dois tiros Perdi bala Então Vamos lá Eu acho Que nós vamos Chegar O demogorgon Eita Nós É aqui mesmo Que ele vai aparecer Ai gente Chegou Ela chegou Tá vindo Demogorgon Eita Que o bicho É feio De entus Só que dessa vez Ele vem pra cima No começo do jogo Acaba ali Eita Toma Ai meu Deus Toma Derrubei Fiquei 42 de vida A gente Derrubei o capeta Matei o primeiro demogorgon Entramos no covil Dos demogorgon Tem que assistir Dois vídeos Pra poder passar Pra próxima fase Gente Então Já assisti Os vídeos Passei Pro outro nível Agora Ficou mais escuro Ainda Ficou top Toma Estamos Lindo no sentido O covil Dos demogorgon Vamos lá E agora O que a gente faz No escuro Tudo fica mais difícil Vamos Entrar aqui Onde que nós entramos Calabouço 1 Nós já estava nele Vamos ver aqui Nessa Então Nível 2D Deve ser por aqui Pra ir pro O outro nível De caverna Pra lá Calabouço 2 Chegamos ali Tem uma toquinha Parece a touca Que o meu pai estava usando Vamos lá Aí Achamos um abrigo Novo abrigo Gente Nós não tínhamos Esse abrigo antes Vamos ver o que tem lá Vamos salvar Também o jogo ali Vamos ver se dá pra salvar Beleza Vamos então Sentido ao abrigo Tá muito bonita Essa imagem Eita Vou até parar Parei ela Só pra pegar Uma thumbzinha Que vai ser a thumb Do nosso vídeo Vamos lá então Abrimos Ah Tem uns itens aqui Que com nós Aí sim Fechei a porta Segurança Em primeiro lugar Sempre Vamos pegar todos os itens Que temos aqui Pegamos Vamos pegar esse também Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aqui tem Manição né Abri outro Tem mais uma munição E tem um kit Não kit não Aqui acho que é a bomba né Nossas chamas Não tem nada aqui Aqui tem mais uma Opa que o negócio tá cheio Combustível Opa Tô pegando tudo Que bobeou Dançou Agora O que que ali Tinha um papel ali Ou não O que que tinha Cadê Na mesa Tem Ah é o mapa Pegamos mais um mapa Vamos salvar Salvo Podemos prosseguir aqui Porque está salvo Então bora lá Continuar nos túneis Nós temos que chegar Em algum lugar aqui né Então procurando Nosso pai Então vamos continuar Aqui a nossa caminhada Abrigo Vamos aqui pra Esquerda Ixi Maria Dá pra passar Naquele buraco Só abaixando Baixando Nós conseguimos passar Passamos Chegamos No covil Dos Demogorgon Ela tem uma ali parada Meu Deus Chegamos Na casinha Do Demogorgon Eu acho que eu estou No meio da sala Do Demogorgon Será que o Demogorgon Está me vendo Ah não Ele não vê né gente Eles não veem Só se eu fizer barulho Porque eles São cegueta Eles são que nem eu Se eles não usarem óculos Eles não chegam a nada Toma Toma Que eu estou abaixado Ele nem conseguiu me exertar Matei Olha lá A carinha de louco dele Então vamos continuar aqui gente Antes que chegue outro Vamos da sala Diretamente Para o quarto Passou Passou Vamos ir pra onde agora Meu Deus Vamos entrar nesse buraco Então bora Feita Mais um aqui Toma Minha vida está 67 Está ainda Está de boa Não tenho tanto perigo De morrer ainda Vamos lá Gente lembrando Se você chegou até aqui Se puder deixar um likezão Para nos ajudar A fortalecer o canal Deixar um comentário Também A gente agradece muito O feedback É sempre bem vindo E quem puder Mais ainda Se inscreve no canal Se inscreve no sininho Nos ajuda muito Beleza Então vamos lá Tentar chegar em algum lugar Meu Deus Eu não sei nem para onde Que eu vou aqui Calma Eu acho que vou acabar Tendo que dar uma olhada No mapa daqui a pouquinho Para onde que eu tenho que ir Sobe De sésamo Ai Tem que cair Tem mais um aqui Eu acho que a gente tem que passar Aquela parte superior De uma para a outra Eu vi que tinha um túnel Ali Em cima do outro Vamos dar a volta De novo E voltar para lá Eita Dando tiro à toa Gente Aqui Vamos olhar no mar Para lá A gente tem que ir Para a esquerda Esquerda Vamos ver se a gente consegue Fazer essas coisas direito Gente Oh meu Deus Ai meu Deus Voltamos para o túnel De onde que estava O demogorgos Eu acho Eu falo esquerda E vou para o outro lado Gente Como pode E eu não tenho kit médico mais Gente Estou na direção certa Bora lá Vamos lá Eu acho que vou Para a direita Ali em cima Gente É Para a direita Eu acho que vou sair direto Onde que eu quero Vamos lá Direita 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 Ali Tem que pular isso aqui Gente Se eu pular isso aqui Eu passo direto Você viu que tem um demogorgos Morto ali embaixo Foi o que a gente matou Demogorgos não O bicho feio lá As orainhas do capeta Vamos passar direto Aí conseguimos Opa Abrigo É um novo abrigo Gente A gente não estava nesse abrigo Beleza Chegamos no abrigo aí Então Conseguimos chegar Bem longe Nossa próxima missão É conseguir achar O nosso pai Onde que ele estava Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Gente Vamos ficar por aqui Porque nós vamos Vamos Deixar para o próximo vídeo Que está bem longo Esse aqui Então se vocês gostaram Desse vídeo Deixem Aqui seu like Deixem seu comentário Se inscrevam no canal E assinem a sua informação Para não perder nenhum vídeo Me ajuda Beleza Se enganar na área Fui Até a próxima Gameplay De Antártica 88 E aí Tchau Tchau Tchau